E a gente ainda tem, inclusive, exemplos de estados no Oriente Médio que cederam para a mistura entre dogmas religiosos que são completamente arcaicos e que envolvem essa manipulação. Mas eu queria, nessa linha que você está falando, é muito mais fácil você corromper as tradições e os valores que dependem dessa referência judaico-crista que a gente tem do que defender, né? A corrupção é fácil. A desconstrução é fácil. Por isso que para o jovem... Por exemplo, tem gente aqui no chat falando foda-se a conversa que vocês estão tendo, deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quiser. Vai lá, vai lá. Parabéns. Vai lá. Vai dar muito certo. Só que é o cara que não quer pensar. É o jovem. É o cara que não quer pensar. É o cara que acaba sendo influenciado por toda essa carga ideológica. E emendando isso. O que eu trato muito no canal com o meu irmão é a questão da Disney. Como a Disney abraçou o progressismo, porque o Walter Disney não está mais lá. Então essas pessoas que estão levando a Disney para o progressismo hoje não foram as pessoas que construíram a Disney. Então é muito fácil você não construir e destruir do que você chegar. Construir do zero, aí depois você ir destruir. Olha só, tá. Mas eu quero responder o que você está falando, só que eu também quero complementar o que o Superman está falando para que eu daqui a pouco possa entender errado o que eu estava dizendo antes. O que eu estava dizendo antes. Por exemplo, a gente tem a criação... Ah, você acredita em Adão? Foi a Paulinha que mandou. Ah, me responde agora. Tu acredita em Adão e Eva? Tinha que fazer uma resposta aqui para a Gazeta e tal. E eu falei, cara, eu não acredito em Adão e Eva. Porque eu li uma história que nos contaram. Agora, é uma história muito bonita. Sim. Porque a história que eles estão nos falando é a primeira. Primeira coisa, né? O que Deus fez no ombro? Meu, quais são os pontos que a gente tem colocado ali? Que a gente colocou o seguinte. Deus construiu o mundo. Deus construiu as arvorezinhas. Construiu os animais. E Deus não estava muito bom aquilo ali. Deus fez o homem. Botou o homem no mundo. E a gente viu que esse homem, a solidão dele não era positiva. Ele precisava de alguém. Tu compreende? Ele precisava. Então, ficou claro que precisava ter alguém para o homem ali. Não servia os animais que Deus botou. Não servia as árvores que Deus botou. Deus cria a mulher. Ou seja, ele dá uma resposta para a vida de casal ser um caminho. Porque antes, olha só, ele cria a mulher. Meus amigos, a mulher até então... Veja, deixa eu fazer mais pontos antes da mulher. Deus cria o homem e faz todo o homem para mostrar que a solidão humana não é uma coisa boa. Segundo ponto, é um sopro divino. Deus te cria imagem e semelhança. Sopra. Deus soprou a mim, soprou a ti, soprou a ti, soprou a ti, soprou a ti, soprou a ti. Antigamente, Deus só soprava os faraós. Só soprava os caras do Olimpo. Ele não soprava o ser humano normal. Agora, todos nós somos um sopro de Deus. Todos nós temos um pedaço de Deus dentro de nós. Então, ele está trazendo para o mundo mais a igualdade, da realidade. Antigamente, era só o faraó. Todo mundo era escravo do faraó. O faraó foi escolhido por Deus. Nós vamos construir as pirâmides para o faraó. E todo mundo construía em homenagem àquele faraó que era Deus. Daí, eles criam a mulher para o homem. E olha só que ele não cria a mulher nem da cabeça do homem para mandar no homem e nem do dedo do pé para o homem mandar na mulher. Cria da costela para estar lado a lado. A igualdade da mulher. Mulher não era gente. Na Grécia Antiga, ux res est. Mulher é coisa. As mulheres começam a ter alguma prevalência agora, no século XIX. Antes disso, não existia. Não existia. E tinha escravos. Agora não. Agora, cada um de nós, mesmo os escravos, tem o sopro divino. Então, olha que bonita essa história. Para isso, é um mito. É uma genealogia que nos deram para a gente ter o início da nossa história. Agora, olha o problema que a gente vive. As pessoas querem, muitas vezes, hoje, que a gente tem que acreditar que Deus que criou o mundo com Adão e Eva. Todo homem veio do Adão, todo homem veio da Eva. Se não acreditar nisso, tu não é cristão, tu não vai para o céu e tu não pode participar das congregações da comunidade no mundo. Então, olha o drama. É o que eu estou falando para vocês. A gente está misturando uma tradição judaico-cristã com uma cultura greco-romana. A ideia toda essa é muito bonita para dizer como as coisas vinham. Os caras não tinham noção, mas eles sabiam que a gente morria e virava barro. Por isso que a gente começa do barro. No final, vira pó. Então, a gente tem que começar do pó. Vai do barro, vai do barro. É isso aí. Coisa linda. Então, olha que lindo esse mito do Gênesis que a gente tem, como ele é tão importante para a transformação da realidade. A gente está trazendo para a religião cristã como um todo um nível mais de igualitarismo, tanto do senhor com o escravo, quanto do homem com a mulher. E dizendo que a solidão humana não serve. A gente tem que estar repleto de outros seres humanos em convivência em sociedade, em comunidade, em pertencimento. É para isso que serve a historinha. Agora, as pessoas batem no pé, não. A nossa cultura diz que o homem lá é a mulher nasceiro do barro. E tu tem que tomar isso por verdade. Se não acreditar, é uma briga enorme. Pedra na cabeça. Não, estou só dizendo só para responder o Superman lá. E quando eu te respondo aqui, cara, ao Walt Disney que tu fala aí, o grande ponto que a gente tem de todos esses símbolos, cara, não é somente eles pegarem algo que eles não constam. Por exemplo, lá está o Superman lá. Agora, o filho do Superman, ela virou o Superman gay, né? Dá um beijo lá no outro. Não é tu, Superman? Não sei, não sei. Ah, é o Superman gay lá. Não, não, tu me olhou aqui, parece... Não, não, eu estou pensando. Eu estou... Não, não, não. Estou refletindo. Então olha só. Não, meu. Então olha só, meu. Olha só. Então a gente tem aqui, ó. O Superman agora é o Superman gay, tá? Além agora do fato do Superman ser gay, sem ter uma construção desse personagem, sem ter 50 anos de história, sem ele ter passado os perrengues todos que ele passou, ele apenas virou gay, tu já não tem mais o Superman hétero. Esse é o problema. Quebrou, tu matou o outro símbolo. Então ele se adona num símbolo e quebra um outro símbolo. A gente tem... E não estou falando que um produto é ruim, ou é bom, ou fez sucesso, ou não fez sucesso, mas olha, é o Rock Balboa. Estão recontando a mesma história pra nós agora com o herói negro. O Creed. O Creed. Agora ele é negro. Agora o Rock é negro. Mas beleza. Os Ghostbusters agora são mulheres. É ruim. O Rock é negro negro? É. É que o Rock tá velho. É nova leitura. Ele ficou velho. Tu tem o novo Rock agora. Tem uma nova franquia que é o Creed. Só que essa construção foi interessante. Foi interessante. Porque pegou do zero. Foi bem feita. Pegou do zero. Mas tem vários exemplos também. Porque faz sentido na história. Pegou o Skywalker lá. O Skywalker nova. Nasceu ninja. Nasceu ninja. Tipo, ela não teve que carregar pedra. Não teve que ficar pensando na pedrinha. Não ficou no rodo. Não teve que cortar o braço do Skywalker. É muito difícil eles conseguirem fazer um herói e a galera gostar com as premissas novas dele. Eles estão colocando um pacote na pessoa. Eles estão sofrendo na onda do passado. E criar um personagem que faça tão sucesso como o Superman, como o Lucas Skywalker, com as premissas antigamente, eles não conseguem. Não tem... Mas claro que não. Mas aí a gente vem pra resposta inicial da nossa pergunta. É por isso que não tem como o progressismo dar certo, como essa visão coletivista dar certo. Porque não é vitorioso. É só um sonho. É como o Albo falou. As pessoas querem um sonho. Te dizem que tu pode alcançar. Que tu pode ser o campeão mundial dos pesos pesados. Pode ser o presidente da república. Pode ser um ator famoso de Hollywood. Tu não pode ser. Antigamente lá no século XVI, um pastor de ovelhas da Picardia lá no norte da França, ele não queria ser o rei Luiz XV. Ele sabia o seu lugar no mundo. Ah não, eu vou ficar aqui, aqui que eu vou fazer. Você é um bom pai, você é um bom filho. Vou ter, vou fazer um churrasco no final de semana, vai dar tudo certo. E a vida é isso. E tu aceitava. Hoje quando tu cria uma expectativa do mundo melhor, tu romantiza demais a vida. E aí quando tu te acha especial, tu te acha agora o mais bonito, o mais inteligente, o mais esperto, nenhuma mulher é o suficiente pra ti. E tu quer sempre ter uma mulher mais gostosa, com uma bunda maior. E aí tu achou da bunda maior, mas a idade dela é muito nova ou é muito velha, eu também já não quero. E aí tu achou perfeita a idade dela, mas com o que ela trabalha, quer saber se é CEO ou MBA, o que ela faz. Daí tu conseguiu achar o que meus amigos vão pensar dela, depois o que o pai dela faz. Tu sempre coloca empecilhos no romantismo. Então tu vai jogando a tua felicidade pro momento futuro. E esse momento futuro nunca chega. Não é o futuro que puxa, meu amigo, ao passado. Que empurra. Essa é a lição mais básica que eu ensino. E as pessoas parecem que não entendem. Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Tudo que tu ouviu, uma historinha contando que o futuro vai puxar, não é verdade. Isso foi pro mundo da fé. É uma outra especulação. Eu trabalho, meus amigos, no cercadinho da razão. Tem metafísica, tem coisas... Bom, transcendência, nossa própria conversa, é uma conversa transcendente aqui, né? Mas o que a gente consegue ver é isso, cara. Que as pessoas ficam esperando que o futuro puxe, e o futuro não vai puxar. E a gente tem que acreditar que nós vamos ser... Claro que a gente tem que acreditar. Claro que tem que ter fé. Claro que tem que visualizar as coisas. Mas para tu te aprimorar, para tu aumentar a tua coragem, para tu aumentar o teu esforço, para tu querer ser um homem melhor. Por que era bom ter um pai e uma mãe? Cara, meu, teve um cara, o Freud. O Freud resumiu essa historiezinha. O cara lá, o Freud. É, mas o Freud é meio golpe também, né? Mas ele resumiu bem a história. Golpe. O Freud é uma fraude. Mas não vamos entrar nesse papo agora aqui. Fraude, me chame, me chame e eu venho com tudo. Só que ele resumiu uma história, queridinho. O cara quer ser um cara mais foda que o pai dele, ou seja, o Édipo rei quer matar o Laio, e o cara quer comer uma mulher no mínimo mais gostosa que a tua mãe. Mas tem gente que te ama igual a tua mãe de comer. O Édipo quer comer a jocasta. Tem um livrinho que os gregos... Mas tu entende? É a pirâmide Marquinhos. Tu entende que os gregos, que o Sófocles... É foda mesmo. O Emilinho, cara, assim, vocês que assistem aqui mais um podcast, o Alba é um gênio, tá, gênio. Emilinho é um gênio. O Delare se dá muito bem. E o Marco Antônio é gênio também. Mas olha só. Ele me deu muito bem. Mas olha, cara, mas olha esse assunto que a gente tem aqui. Olha que bom discutir. Cara, então tu entende que um greguinho já escreveu isso aqui? E os gregos tinham a tragédia. Durante 15 dias por ano, parava toda a Grécia, ia todo mundo pra Atenas, tem ali o Teatro do Dionísio, ia todo mundo ver as tragédias. A tragédia, sabe qual é que era? Era um ser humano normal, que nem nós, assim, que pisou um pouquinho fora da bola, se fudeu. É o Ed, tipo, o cara virou rei, só que acaba tinha lá, ó, um dia tu vai te dar mal, tá, tal. Ele cruza com o cara na estrada lá, acaba batendo o cara. O oráculo já... E era o pai dele. E aí ele vai comer a mulher lá. Só que ele não sabia. E ele não sabia, comer a mãe dele. E era tudo que ele se mata, ele fura os olhos. Fura os olhos. Ele fura os olhos pra não ver as realidades. É pesado esse livrinho. E ele quer fugir. Mas todos eles... Cara, mas é antigo, né? É bom, é bom, tragédia. Antigo não é minha história. Antigo não é o seguinte, ó. O irmão dela morre numa sacanagem, o irmão dela morre. E aí o tio dela que assume não deixa com que o irmão seja enterrado. E não ser enterrado, o cara não vai pro céu. E ela vai lá e enfrenta tudo, vai lá pra enterrar o irmão. E ela é punida com a própria morte. Ou seja, porque alguém faz algo errado. E é pra todo mundo ver que o ser humano é bom, que o ser humano trabalha, se dedica, cresce, vira um rei igual o Sófocles, igual o Édipo, e se fode mesmo assim. É pra dizer que não tem justiça divina. É pra dizer que o mundo existe o acaso. A sorte está lançada. A gente tem a deusa da fortuna. A deusa da fortuna é muito engraçada, é uma deusa romana, né? Mas a deusa da fortuna, ela tem uma cornucópia, ou seja, ela tem um chifre grande na mão dela, com todas as guloseimas, frutas gostosas e docinhos. E do outro lado, ela tem um leme da tua vida. Um leme da tua vida. Então ela vai te dar todos os docinhos e vai te dar... Mas a hora que quiser, ela tira, né? E tira tudo isso aí, né? Que é a fortuna em Peratrixmonde do Karl Roth. Coloca no Google aí, depois vocês veem que baita ópera. Fortuna em Peratrixmonde. É bem legal, é bem legal. É isso aí, meu. A fortuna te dá, a fortuna te tira. A gente vivia com isso. Eles tinham um festival pra lembrar todo mundo. Querido, pode dar um azar na tua vida e eu te fudei. Tá tudo certo. É assim com todo mundo. Com o Rei Ed, foi assim também. E vai, né? E vai. Você vai se ferrar. Assim, tenha certeza disso. Você vai ser sabotado, você vai ser sacaneado. Eu acho que até o Oécio falou alguma coisa sobre a deusa da fortuna. Agora... Todos, todos nós que faziam parte dessa visão de mundo. Agora, qual é o problema, cara? Vêm uns caras e falaram exatamente isso pra nós. Já vêm uns caras. Veio o Schopenhauer, o Nietzsche falou sobre isso. E aí todo mundo diz, não, esses caras são muito pessimistas. Por quê? Porque o mundo já era progressista. O mundo acha que no futuro vai ser tudo melhor. O mundo vai ser maravilhoso. Mas ele só vai ser maravilhoso se alguém se arriscar aqui. A gente arrisca hoje, ter coragem hoje. Trabalhar hoje pra conseguir transformar o mundo lá adiante. E agora a coragem é sinônimo de 7 de setembro, Fernando? Olha aqui. É, ele fez uma transição. Ele fez a chavinha.